Oi pessoal do canal, tudo bem? Eu sou a Erika e estou aqui com a... Essa é a Malu Isso, e nós paramos aqui para fazer esse vídeo para vocês Hoje nós estamos na cidade de Jambeiro, aqui perto de São José dos Campos Nós desviamos um pouquinho o nosso roteiro do turismo de valor pelo Brasil Para ver o meu pai, meu pai mora aqui em Jambeiro Nós estamos um tempinho aqui nessa cidade, aqui bem tranquila Aqui está a igreja atrás da gente, a namorada está ali também Esses dias a gente está ficando na casa dele E eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês para agradecer um comentário que teve no nosso canal De uma pessoa que a gente já admira bastante, uma família que a gente admira bastante Que mora no sul do Brasil, que é a família e a pessoa, o Gugu Gaiteiro A gente admira muito ele, admira muito o trabalho que ele faz E deixando um comentário em um dos vídeos dele, ele veio para o nosso canal Ele também se inscreveu, deixou comentário E a gente está identificando muitas pessoas por esse Brasil Muitas pessoas de valor, que geram valor para a vida de outras pessoas Pessoas que valorizam o nosso país E o Gugu é uma delas, não só ele, mas a família dele Valoriza muito a cultura do sul E a cultura que é dele, da família Então nós decidimos que quando nós estivermos pelo sul Que vai ser a última região do Brasil que a gente vai estar conhecendo A gente vai querer muito estar com ele, com a família dele E ele, nossa, agradeceu também por a gente querer ir lá, conhecer a família dele e tudo mais Ter essa vivência, ok? Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês conhecerem o canal dele Se você ainda não conhece Então agora vocês podem estar vendo um pouquinho dos vídeos que ele faz O Gugu, ele não fala, ele toca, né? E ele canta Mas não é só isso que ele faz Ele também tem vários vídeos Onde ele faz piadas Onde ele ensina as crianças a fazer brinquedos Brinquedos pela natureza, né? Brinquedos simples pela natureza A Malu mesmo acabou de fazer um brinquedo aqui Já inventando o brinquedo Então as meninas gostam bastante também do canal dele Como em nosso site nós temos o nosso roteiro E também várias rotas e caminhos que nós vamos seguir E lá também está incluso a Rota das Missões O Gugu viu isso e falou Nossa, vocês vão estar realmente perto de mim Vem aqui conhecer a gente e tudo mais Então a gente gostou bastante disso E o mais legal ainda que eu queria agradecer também Pela família do Gugu e por ele É que ele mandou pra gente várias músicas Que ele canta, que ele toca Então nós já abrimos as músicas Nós já estamos ouvindo as músicas Então a gente queria agradecer ele E também queria que a nossa audiência aqui do Turismo de Valor Conhecesse o canal do Gugu Porque assim, independente da região que você está no Brasil Ou se você também está fora do Brasil Você conhecer uma criança que valoriza a cultura dele Sabe? Uma criança que valoriza a cultura brasileira Que valoriza a cultura sulista E realmente isso deixa a gente muito emocionado De ver uma criança que gosta disso Que valoriza e que quer também passar isso pra outras crianças Então valeu, Gugu Pelas músicas que você enviou pra gente Por estar aqui no canal Esse é um vídeo também de agradecimento Né, Malu? Você gosta dos vídeos do Gugu? É É? Então tá bom Aprende muita brincadeira, né? Então tá bom É isso aí, pessoal Até mais Até o próximo vídeo Olá, amigos Pra quem não me conhece Eu sou o Gugu Gaiteiro E pra quem me conhece Eu também sou o Gugu Gaiteiro Apresento-lhes o meu mais novo trabalho Que é o CD e DVD Do Gugu Gaiteiro Vol. 2 Que é mais ou menos assim Olá, amigos Eu sou o Gugu Gaiteiro E hoje Eu estou aqui Ao lado do um buzeiro Que é essa árvore Que nós plantamos Há um mês atrás E olha só como ela cresceu Mas esse não é o objetivo do nosso vídeo O que nós vamos fazer É mais um brinquedo Que as crianças do interior fazem Nós vamos ensinar como fazer o trabuco Que é esse instrumento aqui, ó Então vou chamar meu pai Para ensinar para a gente Como fazer esse brinquedo Então vou chamar meu pai aqui Para ensinar a nós Como fazer esse brinquedo Olá, então é isso aqui, ó Vou ensinar como fazer aqui, ó É bem simples Precisa apenas aqui Um pedaço de bambu Que é Que é isso aqui, então E fazer, então Esse socador Então isso a gente faz Com essa madeirinha Então o primeiro passo é Você recortar Fazer o cabo Mais ou menos assim, ó Você corta aqui, ó E agora começa a cortar E o facão não é o dos melhores Pois é, que é o martelo E vai indo Então, o pai agora está Fazendo o cabo Assim, tem que ir cortando Até que Aqui Está grande Tem que ficar desse tamanho Precisa ter bastante paciência É Tem que ficar igual a esse O que é bem difícil Difícil não É bem fácil Só precisa paciência Vamos, meu Vai cortar com xerotes Aí melhor Agora cortando do outro lado Levou uns 15 minutos Para recortar com xerotes Agora é arredondar Está quase, então Assumindo essa forma O pai já está arredondando Com a grosa E de que madeira é feita, pai? Um louro Tem um cheirinho muito bom Em alemão Nós chamamos isso de Knau-pix Das ist Knau-pix Das ist ein Knau-pix Das ist ein Knau-pix Knau-pix é o estralo E pix é o trabuco É o tubo Knau-pix E agora uma parte importante É como cortar a medida certa Do bambu Então a gente mede aqui E deixa mais ou menos Um centímetro Mais comprido Que o cabo aqui Isso porque depois A gente coloca aqui Uma frutinha Vai empurando para lá E a frutinha de Sinamomo Ela vai ficar Aqui na ponta Para fechar Depois o tubo E coloca outra aqui Soca E aí dá pressão E daí a outra sai lá Então deu para entender Primeiro então vamos cortar Mais ou menos um centímetro Mais comprido que o cabo Então é por aqui Mais ou menos Então vou mostrar de novo Como é que se faz Depois a gente coloca aqui A frutinha de Sinamomo E empura ela Até lá na outra ponta E aqui Então ela vai ficar presa aqui Bota outra aqui Soca E empura para lá Quando dá a pressão Então isso que vai dar o estouro E essa que entrou ali Já vai ficar pronto para a próxima Coloca outra aqui E dá o tiro Bota outra Soca Dá o tiro Isso Brinquedo fácil de fazer Leva em torno de meia hora Para fazer Custo Só o serviço Não custa nada para fazer Então está pronto o trabuco E vamos lá Bom E nós achamos aqui no nosso sítio Uma árvore de Sinamomo Que são umas bolinhas Que servem de munição Para o nosso trabuco Está em cima Quase Saiu bem Inscreva-se no meu canal E ative o sininho De notificações Agora vamos ver se eu acerto Peraí De arrubei As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Podang sei ou mamãe